O laudo da suspeita de óbito foi um choque para a dona Ruth. O que é o quê? Como é que tem suspeita de óbito? A idosa de 73 anos até agora não entende como foi declarada morta pelo INSS. E ela só descobriu quando foi questionar por que parou de receber a pensão, em agosto deste ano. O benefício pago desde que ela ficou viúva era usado para comprar remédios. O valor gasto com medicamentos aumentou bastante depois que ela teve covid e piorou os problemas de saúde. É remédio para coluna, é remédio para pressão alta, né? Que uso todo dia. Então, não faz falta, né? É pouquinho, mas faz falta. A filha, quem cuida de dona Ruth, foi cobrar uma resposta. Mas até hoje, nada. Eles não souberam explicar, mesmo ela falando, eu estou viva, eu estou aqui. Eles entregaram e pediram para entrar com um pedido de requerimento novamente. Desde o início da pandemia, o INSS suspendeu a prova de vida dos beneficiários. E garantiu que o valor continuaria sendo depositado. Ligueu. Liguei e lá, eles disseram que com cinco dias voltaria o normal. Que com cinco dias era para ligar ou eu receberia no meu e-mail. Mas até agora? Nunca recebi nem um e-mail deles, nunca. E aí eu ligo, eles falam que está em andamento, está em análise. E eu perguntei para eles se for ficar um ano em análise, vai ficar um ano sem receber. Ela falou, vai, vai ficar, a gente não pode fazer nada. Ou seja, não tem previsão. Não tem previsão. Agora, a idosa espera voltar a receber o que tem direito. E claro, ser declarada viva pelo Instituto. Eu espero que resolva logo. Porque estamos fazendo fato, né?